Olá, queridos amigos do Centro Espírita União, estamos passando aqui, mais uma vez, respondendo às perguntas de vocês. Nós vamos falar hoje de um assunto muito, muito problemático que está acontecendo nesses momentos, que são as guerras. Gisela, qual a origem da violência do homem? Por que ainda não a venceu? O Herculano Pires diz um texto excelente no livro Agonia das Religiões, que a violência humana tem origem e raízes profundas nas selvas. Significa que nós ainda somos muito, muito imperfeitos. Estamos mais próximos das cavernas do que de um ser evoluído, iluminado. Agora, por que ainda nós não conseguimos vencer isso daí? Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. A sociedade humana, terrena, tem essa característica ainda, predomina isso, o egoísmo, o orgulho. E nós acabamos descarregando isso na forma de preconceitos, de perseguições, de ofensas, de humilhações e tudo mais. Então, vai demorar para a gente dominar isso daí. Quais as causas das guerras? Elas se justificam? As guerras têm como causa a predominância do nosso instinto animal em prejuízo da nossa espiritualidade, que nós deveríamos desenvolver. Agora, como é que se traduz isso no planeta? Se traduz como desejo de poder, desejo de dominar o outro, desejo de explorar suas riquezas materiais. Porque sempre, quase sempre, as guerras são motivadas por questões econômicas mesmo, por recursos minerais valiosos, petróleo e tudo mais. Quando a gente vê uma notícia falando das guerras em certas regiões da Terra, prestem atenção que vocês vão ver o que tem por trás disso, se não é um interesse econômico mesmo. E em prejuízo de uma coletividade que vai sofrer, que vai ficar marcada por isso que a gente tem visto na história. Nas guerras atuais, são utilizados recursos bélicos de alta tecnologia, altamente destruidores. Esses países que as promovem, têm grau elevado de desenvolvimento? Sim, e que tipo de desenvolvimento? Eles têm um grau elevado de desenvolvimento, mas intelectual, tecnológico. O seu desenvolvimento moral é que ainda não está completo. Para nós evoluirmos como sociedade, como pessoa, individualmente também, nós precisamos desenvolver tanto o progresso espiritual como o progresso intelectual. Então, a gente fala que é uma civilização incompleta que está promovendo tudo isso daí. Por que na Terra, povos chamados de civilizados, da mesma forma que os poucos civilizados, promovem guerras? Olha, os povos civilizados, o que significa isso? É uma civilização incompleta, porque nós precisamos evoluir esses dois lados, o intelectual e também o moral. Então, esses povos que promovem guerra, eles têm realmente a tecnologia. A gente vê o IDH deles elevadíssimo, comparando com os povos de segundo e terceiro mundo. Mas a gente tem que ver que esse progresso deles não é completo. Eles ainda precisam desenvolver a parte moral. Na Terra, nós temos grande variedade de graus de desenvolvimento moral e intelectual. Então, nós temos toda essa mistura muito interessante para a nossa evolução. Passamos por todos os graus. Vamos passar, aqueles que não passamos. Mas esses povos não são desenvolvidos moralmente, não. Nos mundos superiores, há guerras? Eles não sabem o que é guerra. Porque nos mundos superiores, o egoísmo deu lugar à fraternidade. Então, não existe essa de querer prejudicar alguém, de fazer mal, de destruir. Não existe mesmo. O que existe é um entendimento. Não tem ódios, não tem esse egoísmo, não tem nada disso. Então, não tem como fazer guerra lá. O que dizer das guerras religiosas? Olha, lá no livro dos Espíritos, na questão 671, os Espíritos dizem para o Kardec, em resposta a isso, eles dizem que, por que existem as guerras religiosas? Por que? Existem Espíritos que vão estimular, tipo, obsediar, pressionar, induzir lideranças dentro de um contexto religioso para que ocorra esses conflitos. Porque não aceitam que os outros tenham outro Deus. Eles acham que o Deus deles é melhor do que o dos outros. Embora na Terra todos os povos adoram o mesmo Deus, com nomes diferentes. O que existe, e nenhum deles, na sua origem, na sua base religiosa, diz que tem que destruir o outro. Isso é coisa, é ação humana. Humana, obsediada, delirante. Então, não justifica em absoluto. Agora, as guerras religiosas, elas têm também o seu papel. Após isso, também, advêm uma coisa boa. Existe guerra boa e guerra ruim? Porque depois dela é frequente um período de exploração promovido pelo país que é vencedor? Não existe guerra boa, não. Existe a guerra necessária. Mas, falando ainda da guerra religiosa, que tem o seu lado bom, a gente tem que lembrar um exemplo bastante conhecido, que foi a colonização dos Estados Unidos. dos imigrantes que foram para lá, depois de uma perseguição de conflitos religiosos, eles foram lá, se estabeleceram lá. E também, durante a Segunda Guerra Mundial, quantos povos migraram? E sempre houve migração durante as guerras no mundo todo, por isso que nós somos resultado de tudo isso. Durante a Segunda Guerra, um pouco antes e depois também, vieram povos, colônias de imigrantes italianos, alemães, japoneses, e eles trouxeram uma contribuição sensacional para a nossa cultura. Nós somos tudo isso. Agora, guerra boa não existe. Não existe. O que existe da guerra é que ela vai promover uma mudança. Quando é um conflito, por exemplo, social, esse conflito vem sendo gestado durante séculos. Está lá no livro dos Espíritos também. Então, durante séculos, até que eclode para destruir as estruturas arcaicas, para mudar a sociedade. É claro que isso é um processo demorado. Não é uma coisa que a gente possa ver. Para nós, o que nós vemos é só a confusão, destruição, mas ao longo da história é que os benefícios vão chegar, que a gente realmente, no momento, não tem condições de ver. Em uma guerra, quais as responsabilidades espirituais morais do líder que determinou esse conflito ou do soldado que a executou? Olha, vamos falar do líder. A gente falou um exemplo, por exemplo, de líderes que querem tirar proveito numa guerra de petróleo, sobre o petróleo, por exemplo, sobre outros bens minerais importantes. Se ele vai, se ele induz ou se ele promove uma guerra com esse objetivo de ter uma vantagem, nós vimos até mais ou menos recente um líder mundial invadindo outro país porque havia uma relação de companhia lá com a família dele. Esse líder, ele vai ter que responder por isso. Ele vai responder por cada um que morreu na guerra, pelo sofrimento de suas famílias, ele vai responder por todos. Então, a gente tem que ver que aqueles que escolheram aquele líder também são responsáveis. Nós somos responsáveis pelas ações dos líderes que nós escolhemos. Então, já o soldado, ou outra categoria militar, num país em que os homens são obrigados a prestar o serviço militar, eles são obrigados a ir para a guerra, eles vão ser constrangidos a atacar, a executar e tudo mais. Mas, ainda assim, o Livro dos Espíritos nos explica que existem condições e condições. matar com crueldade, humilhar essas coisas é muito ruim, compromete o Espírito também. Tudo isso compromete em existências futuras, lá para adiante. Às vezes a gente vê provações coletivas, de onde vem isso? A gente tem que pensar um pouquinho, não é por acaso e nem é injusto. Então, é isso que acontece. Todos têm responsabilidade, mais ou menos. Existem países em que os soldados, eles são voluntários, não é obrigado a fazer o serviço militar. Ele vai por interesse profissional e tudo mais. No caso dos conflitos sociais, eles também são necessários? Também, também porque depois de um conflito vem uma fase de mudanças, não é? Se existe um conflito, por exemplo, alguma coisa não está boa naquela sociedade. E a gente está vivendo aquilo dia a dia, minuto a minuto, não percebe o todo, a escala. Nós, seres humanos, temos problemas com a escala de tempo. Porque na nossa visão, o ano, a vida, digamos, vivemos de zero a cem anos, a nossa visão é essa de escala, mas a gente tem que ver ao longo. E esses conflitos sociais que promovam mudanças boas ou más, as más são temporárias, porque depois vai ter um outro conflito para tentar melhorar. Então, é isso que a sociedade humana vem, de conflito em conflito, piora, melhora, mas no total sempre melhora. A quem Jesus se referiu como os mansos herdarão a terra? Ele quis dizer os mansos ou pacíficos ou os brandos. Ele colocou nessa palavra brando uma lei que nós, seres humanos, precisamos seguir. Ele colocou as virtudes dessa lei. A paciência, o respeito, o amor ao próximo, nós temos a mansuetude, não é? Então, tudo isso são características que nós deveríamos seguir. Isso é um pouco a essência de todos os ensinamentos que Jesus nos passou, né? Esse pedaço estrecho do Evangelho é belíssimo, mas temos que ter isso sempre em foco. Vamos melhorar um pouco, né? Bem, chegamos ao final. Esperamos encontrar com vocês em breve, se Deus quiser. Cuidem-se! Tchau! 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 Tchau!